Vivo só por este mundo Não faço empenho, prefiro viver do nada O melhor da mocidade é sentir felicidade Ser amado por alguém Tudo foi tão impossível, isto é coisa que não tive Ninguém quis ser o meu bem Tudo foi tão impossível, isto é coisa que não tive Ninguém quis ser o meu bem Quem foi um dia aos sonhos meus? Certa vez me disse adeus Eu chorei na despedida Nunca pude ter vitória Nosso amor foi uma história Que mudou a minha vida Até hoje estou no mundo Não sou mais um vagabundo Não importa nem viver Desta vida vou deixar Se um dia ela voltar Ou então fazer eu morrer Quem foi um dia aos sonhos meus? Certa vez me disse adeus Eu chorei na despedida Nunca pude ter vitória Nunca pude ter vitória Nesta vida vou deixar Se um dia ela voltar Ou então quando eu morrer Esta vida vou deixar Se um dia ela voltar